Bem-vindos ao Multiusos de Gondobar para o último jogo de Ricardinho com camisola da Seleção Nacional à Portuguesa de Futsal. O quadro, enfim, retrata as conquistas. Elas foram muitas. Bala de novo no mágico. Já fez a fita, vai chutar, chuta, marcou! Ricardinho! Aparece fácil. O jogo para. Sim, este é o primeiro vento do mágico. Aquele que foi o último jogo de Ricardinho, 188 internacionalizações, 142 golos, 18 anos de Seleção A para Ricardinho. Aquele que foi o último jogo de Ricardinho com camisola da Seleção A para Ricardinho com camisola da Seleção A para Ricardinho. Aquele que foi o último jogo de Ricardinho com camisola da Seleção A para Ricardinho com camisola da Seleção A para Ricardinho.